Ah, agora que eu vi, eu tô com a roupa de fogo no gelo. Gente, tutorial de como não jogar Downs. Vamos lá. Que isso? Que isso? Você do... O Crouch me doou 10 reais? Nossa, velho. O Pedro também, mano. Valeu, velho. Pera aí. Não. Que? Não! Que isso, mano? Você me doou 5 mil reais? Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Você tá me zoando. Você tá me zoando muito, mano. Só na trollagem, então. O senhor só estava na trollagem. É isso mesmo? As de 4% eu tô conseguindo. Eu tô evoluindo, gente. Caldurmon, desenvolve para... Bastamon. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Eu sou o Caldur. Seu humilde necromante para esse vídeo. E nós somos PenClave Games. Vamos nessa. Bem, pessoal. Vamos, então, ao que interessa, não é mesmo? Olha. Esse stalker, você pode ter... Você provavelmente já encontrou ele nas suas... Nas suas missões, correto? Vamos ao que interessa, não é mesmo? Olha, esse aqui é o String Elements. Não é o Labs. É o Elements, beleza? Me empolguei ali com a dancinha do Lufete, tá ligado? E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Bem, como de sempre, né? Como sempre? Eu sou o Caldur, certo? E nós somos PenClave Games, galera. Esse é o bordão aí que tá rolando, não é mesmo, pessoal? Então, é... Cara, eu queria agradecer, mano. Queria agradecer a vocês. Esse vídeo aqui é só pra agradecimentos, certo? Muito obrigado por serem maravilcríveis, como eu sempre digo, né? E nós já chegamos aí. Já passamos dos mil inscritos, né? Tipo, passamos ontem dos mil inscritos. Então, galera, puta merda, hein? Valeu demais, mano. Como que pode, cara? Tantas mil pessoas, né? Se inscritas aí no canal do Carecudo, certo? Não é possível, cara. Não é possível. Bem, primeiramente, galera, eu quero agradecer aí a vocês. A vocês, pessoas lindas, não é mesmo? Olha, temos vários patrocinadores aí no nosso canal da Twitch que permitem nós fazer esse trabalho por mais tempo, não é mesmo? Olha, todos vocês que são inscritos lá na Twitch, véi. Putz, valeu pra caramba. Segunda coisa. Mano, todos vocês que estão inscritos aqui no YouTube. Mano, muito obrigado por assistir os nossos vídeos aí. Eu sei que eu não sou o mestre da edição nem nada, não é mesmo? Tipo, os vídeos são bem limitadinhos, véi. Obrigado? Mas, olha, muito obrigado por vocês se inscreverem. Espero que o conteúdo, né, esteja divertido de assistir e tal. Você sabe que eu erro umas paradas de vez em quando, né? Tipo, tem umas paradinhas aí, principalmente no Warframe. Principalmente no Warframe, não é mesmo? Mano, tá uma quebradeira aqui. Não sei se vocês estão escutando, mas puta merda, véi. Estão quebrando o prédio inteiro. Eu acho que eles estão quebrando o prédio porque não gostaram e vão fazer de novo, tá ligado? Eu acho. É isso que eu suspeito aqui. Mas, então, olha, vamos resumir, então. No YouTube, galera, estamos aí com três meses e já chegamos nos mil inscritos e é um absurdo. Eu estou, ó, se o meu cabelo estivesse aqui, cara, estaria super saiadinho. Correto! Corretíssimo! E na Twitch, vamos completar dez meses... dez, é, dez ou onze? Não, dez meses já. Dez meses de trabalho e estamos com fucking 2.500 pessoas seguindo o Penclay Vlog, cara! É uma loucura! É uma loucura! Não, sério, eu jamais imaginei que ia dar tão certo. Certo, certo, certo? E ainda falta muito trabalho pela frente. Corretíssimo! Corretíssimo, meus caros. E é isso aí, cara, eu quero agradecer vocês. Mano, vocês são top demais. Top demais, galera! Muito bem, meus nobres, três agradecimentos especiales para os nossos patrocinadores oficiais. Corretíssimo? Primeiro, muito obrigado, primeiro agradecimento e vamos sentar o cor, fi. Forja do Anão, você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Segue nós lá no Twitch que você vai descobrir. Ou aqui no YouTube, que nem que eu vou fazer vídeo. Próximo! Os Bounty Hunters. Sim, os caçadores de tesouro. Dites! Uhul! São os caçadores de aventuras! Uhul! Yes! Vai lá, Bounty Hunters. Vocês sabem quem são vocês. Se vocês quiserem descobrir mais, clica no link aí que vai estar na descrição. Ou vai lá ver com a nós, né? Porque lá eu explico mesmo. Aqui, cara, eu sou bravo. Sou uma pessoa maligna e não vou explicar. E a terceira, cara, o mais novo patrocinador aqui do nosso canal. Rony Games! Sim! Você quer alugar seus gamers? Vamos lá, cara. Cola aí que você aluga seus gamers. Não precisa pagar dinheiros, 500 milhões de dinheiros. Beleza? Então, beleza, galera. Valeu, Rony Games. Valeu, galera. Vamos nessa. Vamos para a próxima aqui. E agora, terceira faladinha aqui. Nossa, não é mesmo? Eu quero agradecer vocês. Então, coloquem aí nos comentários. Hashtag Caldur no YouTube, beleza? Hashtag Caldur no YouTube. Que daí eu vou fazer uma livezinha aqui. Se tiver bastante gente pedindo, tá bom? Tipo, senão eu não vou fazer. Eu vou continuar na Twitch. Mas se vocês quiserem, para agradecer a vocês aí, fazer uma live no YouTube. Eu não sei qual é a diferença, mas talvez seja legal, né? Para comemorar. Daí vocês falam o que vocês quiserem que eu jogue, beleza? Eu jogo o que vocês quiserem. Fala assim, ó. Joga campo minado por três horas com um anão mordendo o testículo esquerdo do senhor. Eu falo, beleza. Alugo o anão, alugo... Bosta. Não, mas beleza. Entendeu? Tá. E a terceira coisa aqui que todo mundo sempre pede é para eu falar. Mano, como é trabalhar como streamer? Não é mesmo? Como é trabalhar como streamer essa vida, certo? Olha, é o seguinte. É uma... Trabalhar com streamer, você tem que ter bastante autocontrole. Eu não sou uma pessoa com muito autocontrole. Mas é aí que eu agradeço também ao Razeu, cara. Que é o... Cara, ele é o cofundador aqui. Sou eu e ele. Sou eu e ele aqui que a gente começou a pensar no Penclay, certo? Você não pode não ver ele fazendo live. Ele não está contribuindo fazendo live, beleza? Mas, mano, tudo que tem por trás aí ele está ajudando. E também ele está pagando o meu miojo, cara. Ele está literalmente pagando aqui o meu miojo. Porque o Caldurzinho, sem Razeuzinho, ia ficar embaixo da ponte. Vendendo bola de gude, se é que você me entende. Entendeu? Então, valeu, Razeu. Você é top. Ah, coquetelo também, cara. Você que faz as artes aí, ó. Quer dizer, essas todas não, né? Essa aqui é da comunidade. Mas, por exemplo, essa aqui. Esse cacholhinho. Esse aqui é do coquetelo. E ele faz para você no seu canal, tá? Pronto, acabou. Então, ó. Como é trabalhar na Twitch, assim, né? Fazendo live. Mano, é muito legal. Tipo, assim, é sensacional poder jogar os jogos. Fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? E ainda ser pago por isso. Estou sendo pago bem? Não, mas... Pô, é, né? É o começo, não é mesmo? E... Mas também, ao mesmo tempo, dá muito medo por causa da insegurança, sabe? Tipo, o que garante de dar merda e não crescer jamais e... E, né? Sei lá, mano. Vai que ninguém aguenta. Os caras dão um mês, assim, os caras falam. Nossa, mas não aguento mais olhar para aquele careca, velho. Nossa, ele é chato pra caramba, mano. Entendeu? Pode acontecer, né? Mas, eu acho que não. Eu acho que está dando certo. Eu acho que, né? Constância, cara. Eu estou tentando fazer sempre um vídeo por dia, né? Às vezes a gente consegue lançar dois até. Mas... Entende? Trabalho duro mesmo. É um trabalho duro. Não é só sentar lá e jogar. E, galera, vocês estão perguntando, assim, qual é o futuro do Penclave Games, correto? Qual é o futuro do Penclave, mano? Ó, começou comigo só, fazendo streamzinha, pá, 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 de um jogo só. Depois a gente foi, multiplicou, né? Tipo, começou com o Dauntless, depois foi pro Warframe, pá. Agora tem de tudo e tem vários streamers aqui também, não é mesmo? Antes o canal era só meu, mesmo na Twitch, né? Agora não, mano. Agora o Penclave é pra ele ser um estúdio. Eu quero, no futuro, criar um estúdio pra gente poder fazer jogos da gente, né? Poupar da galera que gosta. Levar jogos indie, explicar, pegar jogos indie das pessoas e trazer pro canal, fazer umas reviews dele, não é mesmo? Dos lançamentos, das coisas que estão acontecendo, tipo, dar uma dica. Ou, eu não sei, tipo, talvez ajudar as pessoas que queiram divulgar os seus jogos e coisas afins, não é mesmo? Assim como RPG, cara. Eu quero mais RPG nessa vida. Quero mais RPG nessa vida, porque RPG é top. Então, o futuro da Penclave é esse, cara. Um canal na Twitch que vai ficar aberto 24 horas por dia, com vários streamers de alta qualidade, beleza? E também um estúdio onde a gente vai desenvolver nossos jogos e fazer nossos vídeos e plá, 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 Bem, esse é o Penclave, galera. Venham fazer parte dessa comunidade sensacional, cara. Porque vocês que estão participando, que estão lá no nosso Discord, que estão aqui no YouTube, que estão lá na nossa live, vão receber alguma coisa de volta, né? Um resultado disso é a nossa loja. A nossa lojinha é pra vocês ficarem assistindo a gente, deixá-la ligada lá na nossa programação e poder comprar na nossa loja de graça coisinhas como esse aqui, não é mesmo? Da Forja do Anão, ou mesmo o skin do LOL, ou diamante do Free Fire, ou chifre do Free Fire aqui. Não, esse a sua namorada já te entrega, mas... Bem, você entendeu? Vocês entenderam, meu nobre? Esse é o futuro do Penclave, galera. Ficar lá com uma comunidade top pra gente fazer as coisas tops e ser muito top, beleza? Então é isso, pessoal. Um agradecimento master. Comenta aí, Caldur no YouTube. Hashtag Caldur no YouTube. E a gente faz uma livezera top sem tempo pra acabar e sem jogo. Tá ligado? Vocês falam o jogo que eu jogo. Vocês falam assim no meio da live. Ô, toma aqui, joga essa bosta, eu jogo, beleza? Então, um agradecimento violento pra vocês, cara. Eu estou eletrizado agora, cara. Mil inscritos! Mil inscritos! Uhul! Mil inscritos!